O dano em Botnebe acontece e a semana Koutuk provoca inundação no Raihalai. O que resulta uma barra que retém estragos, não é obriga a família a barra. Tem que salvar-se o desastre de fere, o que bairra o centro de evacuação será a capital dele. Diretor Centro Formação Dom Bosco Comoro, irmão Adriano de Jesus S.D.B. Hateten, que se inicia uma inundação, e a família uma cai em Atos Lima, com a total população rio em Tolo, uma crefusia e a fata em refere. Mas depois de um dano em Botnebe, a família Balo nebeuma retém estragos, de si de Bahamôs ir em uma, o de Filafal e Bahela. Mas depois de uma família ratnulo nebeuma retém estragos, se continua ela e o centro de evacuação Dom Bosco. Be, Tama, Maranona, Sirahamosona, e neve fila hotona. Agora, ela tem por volta de 40 famílias. E da Nema, que se ela já neve, também. Lílis, ela tem que estar em Tassitoulu, e, be, se dá o túm, então, se dá o beleba uma. Se ela uma, bálu, mono, também, durante a lorongira, então, be, de anmonuona, uma monuona, se ela bele fila. A Sirene Bela, Bessica, Pontininin, Morisfon, e, mota, mota, lorreot, Sirane Uma. A Sirene Bela, Rai Lolon, Golgothanian, Raikoto, Sirane. Como uma, ela é a Fohoninin, então, Rai Takahoto, aí, da Sirene, mas se dá o bele fila bauma. Então, por enquanto, o Sirene, mas se ela é. Tuirdados, vítima de desastre natural na Berrela e a Centro Evacuação do Ombosco, Hamutuk, família Uma Cain Atos Lima, a população Rihuntolu. Felicitas Borges, Joânico Pinto, GMN.